GOSPEL FM Está no ar, momento de reflexão Reflita comigo um pouquinho e pense se você se identifica com a mensagem de hoje aqui no nosso momento de reflexão Tem tanta gente que tem tudo, né? E vive insatisfeito Nada tá bom A pessoa tem muito dinheiro e não é feliz 122 pares de sapatos Eu disse 122 pares de sapatos e ela não encontrava um que servisse para aquela festa 20 ternos E ele estava achando todos um lixo Geladeira cheinha E o menino batia a porta da geladeira porque não encontrava uma coisa gostosa Calmante forte com tarja preta e receita Mas eles não conseguiam dormir Carro do ano na garagem Mas não sabiam para onde ir Casa de luxo na praia Mas estava fechada havia muitos meses Celular Celular? Celular do último tipo DVD, karaokê, notebook, câmera digital, videogame, box Jogos de última geração Jogos de última geração e muita, muita insatisfação Estamos nos armando de tudo quanto é tipo de tranqueira material Para suprir o vazio que nada preenche Vamos ao supermercado esperando encontrar felicidade nas prateleiras Mas voltamos frustrados Com o carro cheio e a alma vazia Nunca, nunca o homem teve tanto acesso a Deus como agora E nunca ficou tão distante como agora Tantos templos Tantas religiões Tantas definições e ideologias Teologias E mesmo assim O homem se afasta cada vez mais do seu Criador Por isso a carência afetiva Por isso a depressão As doenças nervosas A violência que se espalha O consumismo que gera as diferenças sociais tão brutais E nada sacia o homem Quanto mais ele acumula Quanto mais possui Mais vazio vai se tornando Aproveite seu dia Busque encontrar Deus pelo caminho Na pessoa que se sentou ao seu lado no ônibus No vizinho que você não cumprimenta já faz tempo No animal abandonado que você quase atropela Na árvore que seca bem em frente à sua casa Naquele cidadão Mal cheiroso Deitado no banco da praça No filho que se embriaga E se droga E você nem vê Busque Deus na filha que sofre A desilusão do primeiro amor E você não sabe Quantos gritam Onde está Deus? Onde está Deus? Cegos pelo orgulho Que não permite ver que ele nunca se ausentou Que sempre esteve na sua vida No seu dia E na sua família Mas que nunca foi chamado A não ser nas desgraças E nos momentos de dor e sofrimento Você convidou Jesus para tomar café com você hoje? Ou para almoçar com você hoje? No dia do seu casamento Você mandou o primeiro convite para ele? E na sua formatura? Jesus estava presente? Hoje Quando você acordou Quando você levantou Você falou com ele? Você contou do seu amor? Da sua alegria no trabalho? Você quer saber Onde está Deus? Olhe para a sua vida Como você trata os seus? Olhe para a sua casa Reveja as suas atitudes diárias Os atos falam mais do que as palavras E tudo o que fazemos São as verdadeiras orações Que levamos até ele Por isso Antes de fazer Sua oração repetida Velha e cansada Coloque um fogo novo na sua vida Convide Jesus Para participar de todos os seus momentos E assim Você será preenchido Preenchida Saciado Saciado Envolvido Envolvida pelo amor Que nunca acaba Pela água Que sacia a tua sede E então Mesmo Tendo pouco Você será plenamente feliz Porque ele veio Para que todos tenham vida E a tenham Em abundância Você pode fazer uma oração Comigo Se você pode Feche os seus olhos Vamos orar a Deus Agradecer a Deus Senhor Se um dia eu estiver sufocado Se eu estiver preso E cheio dessa vida Com vontade de sumir Desaparecer De morrer Insatisfeito comigo E com o mundo em torno de mim Pergunta-me Pergunta-me Senhor Se eu quero trocar a luz Pelas trevas Pergunta-me Se eu quero Trocar a mesa posta Pelos restos Que tantos Vêm buscar no lixo Pergunta-me Senhor Se eu quero Trocar meus pés Por uma cadeira de rodas Pergunta-me Se eu quero Trocar minha voz Pelos gestos Pergunta-me Senhor Se eu quero Trocar o mundo Dos sons Pelo silêncio Dos que nada ouvem Pergunta-me Se eu quero Trocar o jornal Que leio E depois jogo no lixo Pela miséria Dos que vão Buscá-lo Lá no lixo Para fazer dele O seu cobertor Pergunta-me Senhor Se eu quero Trocar minha saúde Pelas enfermidades De tanta gente Pergunta-me Até quando Não reconhecerei As tuas bênçãos Afim de fazer De minha vida Um hino De louvor E gratidão E dizer Todos os dias Do fundo Do meu coração Obrigado 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 meu Deus Por mais um dia Na sua presença Agradeça Agradeça ao Senhor Pela vida Pela família Pela saúde Pelo trabalho Aclame ao Senhor Aleluia Meu Jesus Salvador Outro Igual Minha alma Todos os dias Quero louvar As maravilhas De teu amor Consolo Abriu Força e refúgio Aclame ao Senhor Toda a terra Ai cantemos Poder Majestade Louvares Ao rei Montanhas Se prostrem Rujam os mares Ao som De teu nome Alegre Alegre Te louvo Por Deus Grandes feitos Irmado Estarei Sempre Te amarei Incomparáveis São Tuas Começas Na mim Meu Jesus Salvador Outro Igual Não há Todos os dias Quero louvar Quero louvar As maravilhas De teu amor Consolo Amigo Força e refúgio Força e refúgio É o Senhor Com todo o meu ser Com tudo o que sou Sempre te adorarei Aclame ao Senhor Toda a terra E cantemos Poder Majestade Louva Louvares Ao bem Montanhas Se prostrem E rujam os mares Ao som De teu nome Alegre Te louvo Por teus Grandes feitos Que mal estarei Sempre Te amarei Incomparáveis São Tuas Promessas Arclame ao Senhor Toda a terra E cantemos Poder Majestade Louvores Louvores Ao rei Montanhas Se prostrem E rujam os mares Ao som De teu nome Que alegre De novo Dos meus Grandes feitos Que mal estarei Sempre Te amarei Te amarei Incomparáveis São Tuas Promessas Aclame ao Senhor Toda a terra E cantemos Poder Nós Estar De Louvores Ao rei A calma Correia E nos ously A cria Amores Ao som De Teu Nobre A Lega E te Louvores Olá Deus Grandes feitos Que mal estarei Sempre te amarei Incomparáveis são Tuas promessas Incomparáveis são Tuas promessas Incomparáveis são Tuas promessas Incomparáveis são Tuas promessas